Meu Deus. Cadê? 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 Tá em mim de trás? Cadê, mano? Ali. Esse é agoniante, velho. Tamo indo. Tamo bem. Tamo bem. Vai dar bom. Vai dar bom. Vai dar bom. Renoxa. Tem coisa ali na frente. Fala, galera. Tudo certo. Sejam bem-vindos ao canal DNHP. Eu sou a Tayla. Ah, vamos começar lá. Fala, galera. Tudo certo. Sejam bem-vindos ao canal DNHP Gamer. Eu sou a Tayla. E no vídeo de hoje, vamos continuar a nossa sériezinha de A Plague Tale. Tentando levar o nosso livro. Antes de continuar, quero pedir a todos vocês para dar um apoio, se inscrever no canal, deixar um gostei no vídeo. Tô trazendo três vídeos por semana. Tentando sempre trazer melhores conteúdos para vocês. Vou continuar fazendo isso. Tenho muitos planos de séries da hora para trazer para o canal. Algumas séries de terror com webcam, tomando um susto, tiltando, falando para, 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 para o tempo inteiro. Vai ser muito louco. Então, se inscreve aí no canal para acompanhar tudo isso e me ajudar, que vai valer a pena. Eu garanto para vocês. Então, vamos continuar aqui. Exatamente onde estávamos. Tá, tem um monte de coisa aqui. Eita! Não, 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 não. Tá. Vou ter que agrar um deles. Tá, não adiante. Vamos atacar um ali para trás. Aqui, ó. Ali, ó. Não me vê não, cara. Pelo amor de Deus. Ah, mano. Veio os dois, velho. Amém, 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 amém. Qual que é, 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 é esse. Ah, eu caí aqui, mano. Ah, eu poguei ele, mano. Mano, eu poguei o cara, velho. Ah, ah. Mano, eu buguei o cara, velho. Mano, eu buguei o cara. Ah, mano. Não é o meu plano gastar tantos recursos assim. Não dá pra voltar mesmo. Um pouquinho, ó. Ah, o plano deu errado, mas tudo bem. Não foi um total fracasso que eu não morri, eu só gastei recurso, mas... Recurso a gente recupera depois de um tempo. O que eu preciso mesmo é de corda pra dar o up no bagulho e ficar livre. Nossa... Beleza. Vambora agora, corrida. Bora, corrida, enfim. Agora é... É corre pra caramba. Bora, gente. Tem tanta dificuldade de pular esse bagulho aí, é? Bora, caramba. Meu Deus. Meu Deus, ele se queimou. Mano, ele se queimou muito. Putz. Mano, ele se queimou demais. Meu Deus. Tadinho dele, velho. Nossa, olha isso. Machucou ele. É, a gente destruiu uma universidade, mas pegamos um livro. Compensou? Depende dos seus objetivos, pra mim, sim. Capítulo 10, CG. Agora é capítulo 11. Vivo. Morto. Vivo. Morto. Vivo. Morto. Vivo, morto, vivo. Certeza que vocês perderam. Só não pôde perder o jogo. Ou acabou de perder porque lembrou dele. Ai, eu não sei se o Lorde me deixa sem ideia do que fazer. Fui fazendo uma piada aleatória. Vai, Lorde. Lorde. Opa. O Hugo. Nossa, o Hugo tá muito pior. Encontrei um novo aliado pra gente. Amistia! Nossa, olha como é que ele tá. Fofos. Nossa, olha como é que ele tá. Fica aí não, Lucas, vamos. 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 Pronto, somos uma família feliz. Olha que fofo. Três semanas depois. Caraca, nós fomos três semanas aqui acampando. Dezembro de 1348. Nossa senhora, é antigo. É antigo. Guarda. Eita. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. É nada. Diga-me. Essa porta. Você nunca a abriu antes? Está caída. É o único lugar no chateau que ainda não estávamos. Não quer ver o que está atrás dele? Não quer ver o que está atrás dele? Não quer ver o que está atrás dele? Abre aí. Cara, tá puto, mano. Será que tipo, três semanas? Você esperou eu falar pra você aí? Ah, boa. Isso é bom, né? Vamos roubar. Vou tocar mais uma pedra aqui, peraí. Pronto. Mais uma. Fecha três. Pronto. Dá pra subir? Não. Vamos dar uma olhada, então, no que tem de bom por aqui. Estava tudo quieto, né? E ele foi fuçar, agora vai dar merda, certeza. Pior que está faltando uma corda, mano. Queria achar uma corda. E se eu achar uma mesa de ferreiro, eu não vou poder upar por uma corda, velho. Vai ser quebrado. Vamos, abre aí. Olha que é um cara bruto, velho. Ah, lá, falei? Chama, deixa eu ver. E não posso. Porque eu não tenho uma corda. Ai, cara, a gente está aqui onde... Ah, é uma corda! A corda que faltava. Eu estou me matando pra upar esse bagulho já faz oito anos, velho. Finalmente! Ae, a tiradeira está no máximo. Não é mais um brinquedo. Ah, boa. Vamos pôr o bolso agora. Com porta 22, cada tipo de material é muito bom. Agora a gente tem que continuar o pano. Corda, cor, bagulhinho. Tá. Nossa, esse up, que delícia, velho. Que delícia. Que coisa maravilhinda. Não é mais um brinquedo. Hahaha. Agora sim, filho. E aqui o que tem de bom pra cá? Hum, tem um alquinho. Não, tem loot. Eu acho. Tem, tem sim. Pra cá não abre. Eu não posso correr. Hum, isso é triste. Calma aí, amigo. Eu tô indo. Eu tava só fuçando ali o que tinha de recurso. Você acha que eu vou tirar pedra com o quê? Preciso de recurso. Tirar cada vez pedras melhores. Ah, tem um bagulhinho aqui. Tô indo, cara. Quente. Tô chegando. Esse jogo deixa eu correr. Era mais rápido. Comecei a chegar no lugar, mas o jogo não deixou correr. Então eu não corro. Pior que tá nevando. Será que a gente tem recurso pra sobreviver ao inverno? Tô aqui. Oi, oi, oi. O que você quer, cara? Tô indo. Tô indo. Mano, o que aconteceu com o meu irmão agora, velho? Oi, Lucas. O que aconteceu, Lucas? O que aconteceu, mano? Tô aqui, tô aqui. O que aconteceu? Melhores ainda. Nossa, mas a lava tá cheia da Inquisição Ah não, vai acontecer tudo de uma vez agora, né? É confiável deixar esse céuzinho, gente? Não é perigoso? Olha como é que tá Ah, eles voltaram Ela tá viva Nossa, ela tá viva, velho Nossa, ele ouviu Ele ouviu Nossa, vai dar muita merda, velho Nossa Eita, esse foi o capítulo 11, ele é rápido É só um capítulo de introdução, entendi Putz, tudo que restou, eu acho que é do lugar que eu moro, né? Tudo destruído, nossa Você é louco, mano Que tenso, velho Porque ele ouviu, depois ele ouviu isso Ele ficou mal e avançou de estágio Quase chegou a avançar de estágio Às vezes eu acho que a Missia deveria confiar um pouco mais no Hugo Eu sei que não é fácil e ele é uma criança, mas Eu acho que merecia, assim Com um voto de confiança Não adianta se for tudo É, uma boa Acho que não, acho que aqui é só o loot, né? Uou, corda Agora eu não sei se eu preciso de corda Acho que sim, né? Tudo precisa Ah, vamos passar aqui Quase cair Quando você fala pra não cair, a gente quer fazer, entendeu? Escutando o barulho de rato Por que que eles estão organizados, assim? Oxê Eles estão estranhos Ah, tem coisa aqui Mano, eles estão esquisitos, velho Nossa, eles estão muito esquisitos É, tem que ter um motivo, Lucas Eu concordo, eu entendo, mas A gente precisa ir de qualquer forma Depois a gente cobre Ah, pronto Tá bom É, eu preciso Qual que é? Esse aqui, né? Ah não, esse aqui Calma Não vai dar não Não vai dar não Ali, ó Boa Boa demais É, mano Tá insano O bagulho Tá complicado Ah, ela quase matei o menino Tem um loot ali dentro, né? Tem Como é que eu vou passar por ali? Eu vou tentar atacar um bagulho desse Ali, ó Ali, ó Ali, ó Rápido, 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 rápido Rápido Morri Troca Mas agora eu já sei o que vou fazer Prontinho É, agora sim Agora eu posso vir aqui Tranquilinha Mas eu quase consegui da outra vez Ah, mas eu ia não conseguir abrir o baú Tá certo Ó, agora eu consegui lutear aqui Vamos seguir em frente, então Hum Não abre, né? Tá, tem uma corrente do outro lado Ah, você vai iluminar pra mim? Tá, beleza, então Como é que eu posso me matar por aqui? Vamos Se você errar, eu morro, viu, Lucas? Eu tô nas suas mãos É loot ali? Ai, tem loot ali Ai, calma, calma 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 aí Deixa eu só pegar o loot aqui primeiro Aí eu já te ajudo, Lucas Dois minutinhos Calma Pronto Aqui Não Troca pra cá Pronto Bora, Lucas De nada, cara Só que eu ia matar ninguém, não É, mas não vai adiantar de nada Não vai trazer eles Agora eu preciso ativar alguma coisa aqui, né? Tem uns ratos aqui Tá complicado Como é que eu vou passar por aqui? Acho que vou ter que agrar uns bichos pra cá, né? Aqui, ó Boa Fala aí, cara Fala aí, cara Tá, vamos jogar aqui do lado Mas pega aqui rapidão Pronto Agora Quero passar por ali Aqui, ó Vou pegar o loot daqui, né? Porque a gente também não Não tá dando bobeira de loot Lute é bom demais Adoro loot Vamos deixar mais uns feitos E aqui Cadê um bigasto aqui? Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, pronto Beleza Vamos ver aqui O que tem de bom Aqui não tem nada Dá pra ocupar alguma coisa? Dá pra ocupar aqui, ó Eu posso melhorar A qualquer momento Agora As coisas? Não Vamos fazer por ordem, né? O que a gente tava fazendo antes Tá, vamos tacar pra cá? Ali, ó Juntos os ratos E vambora Ah, que roubado, velho Que buggy Isso Nossa Mano Os ratos Pocam pesado, velho Que da hora Puts Aqui é meio que o centro De tudo, né? Ele vai aparecer rato Nossa Não só um pouco de rato, né? Um trilhão de rato Que isso? Eles fazem redemoinho agora, é? Um igniter Pegar uma positiva normal Não, tem que ser esse aqui mesmo Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Mano, agora os ratos se juntam, velho Faz coisa de rato, velho Mano, olha isso Mano, agora o rato vai render Mãe de rato, velho Isso é muito quebrado Obrigada Obrigada Lute Vamos dar uma olhada O que tem aqui pra trás, né? Pro lado Pro outro Mano, agora os ratos Vai ser demoinho, velho Falta mais nada Olha o tanto de rato Que tem aqui Grip Senhor, estou sempre gripada Perdoem-me Ah, não tem nada aqui É, mano Foi complicado mesmo Eles fizeram questão De deixar o corpo dele ali E aí na hora que eu cheguei aqui Eles resolveram brotar do além Fazer redemoinho Matar ele, né? De vez Matar ele não, né? Sumir com o corpo dele Fogo, velho Fogo total Não era necessário, velho Tô pegando um pouco de loot aqui Já ajudou um pouco Mas pra sumir de vez Que esses bichos Era bom, né? A seletaria Hormores Mas acho que é difícil Porque eu tô andando aqui Eu não sei nem onde eu tô indo Eu não tô indo pro caminho certo Se eu não tô Nossa Ah, por que eles estavam evitando ela? O que ela tem demais? Ah lá, eles não vão nela Estranho Por quê? Ah Agora a gente vai sem Confio? Não Ah, Lucas Me buga não Pelo amor de Deus Mano, olha O tanto De rápido Hum, ele olhando o vaso Que bonitinho Vou até ficar com esse guineiro aqui selecionado já Porque o negócio é esquisito Agora até viro corda, né? Não Dá licença Pra cá não tem nada Nossa, o quarto Ele tá intacto Mano, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Mano Exatamente Por quê não mexeram? Não Não, não tem nada Ainda não? Eu não queria você ir. Eu não sei. Algum lugar que você protegia. As ruínas romanas? Ela não queria eu ir lá. As ruínas romanas? Sim, definitivamente uma ideia de um alchemista. Exatamente, onde eles estão? O jardim! Vamos lá! Caraca, tem uma ruína antiga no jardim? Gente, estão cultivando uns bagulhos esquisitos. Ah não! Não! Calma aí! Faz bater ele! Não, eu sei. Eu estava pegando o loot ali, calma aí. Tá bem que eles fizeram isso, não eu nem saí daqui não. Ah não, não, não! Pronto, é o crafito de novo. Ele pega. Tô indo, tô indo, tô indo. Bora. Olha que peste. Ah, ele iluminou. Por favor. Tá bom, tô indo, calma. Só queria pegar o loot. Vocês vão me deixar lootear. Dá licença, Lucas. Ah, vamos passar por aqui. Não precisa ficar me dando agachada, não. É, o bagulho tá insano, né? Tá insano pra caramba. Agora que os ratos estão se amontoando e me atacando... Já não faltava mais nada, né? Agora os ratos ficam puto e te atacam. É ainda pior do que eu pensei. Tudo está morto. Onde está o bar? Lá lá, no outro lado. Nossa, tá longe, hein? Eu sei. Nós... Nós vamos lá. Ah, uma planta. Eu acho engraçado como tá tudo destruído e ela para pra pôr uma plantinha no... No cabelo. Tipo assim, ah. Vamos ter esperança, né? Eu acho fofo. Eu acho muito fofo. Ai... Calma aí. Eu preciso queimar ali? Não. Ali... E corre porque isso estraga rápido. Vamos trocar aqui... Ahn... Ali. Corre, 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 corre... Boa, passamos. Passamos a biti um pouco, né? Não tudo, obviamente. Calma aí Ataca aqui, seleciona aqui E joga aqui Hum Ah, não dá pra Empurrar o carrinho? Lucas, perdeu? Ah, tem loot ali, hein Calma aí Acho que o Lucas não veio Vamos jogar aqui? Meu Deus, é muito rápido Não dá Como é que eu vou passar por ali? Onde o Lucas ficou, mano? Mano, eu não sei onde ele tá Calma aí Calma aí Acabar com essas graças aqui Eu não posso mexer em nada, mano Mano, eu não sei como é que ele não me seguiu, velho Eu passei normal, correndo Cadê ele? Onde tu tá, Lucas? Pelo amor de Deus Não dá pra passar, né? Não vai sem mim não, maluco Mano, esses ratos estão montando Falando Tá vendo da onde, mano? Cadê? Cadê? Meu Deus, que quase Aonde? 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 Aqui, 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 aqui Para com isso, mano Aonde? 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 Bora Aqui tá mais Não, a gente não vai morrer, não Calma, calma, calma Meu Deus Cadê? 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 Tá indo de trás? Cadê, mano? Ali Esse agoniante, velho Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Ah, tem coisa ali na frente O que, Lucas? Ah Não, esquece não, Lucas Pelo amor de Deus Para, Lucas Caraca, Lucas Ele quase morreu 80 vezes Lucas, tá bem? Ai, tadinho Ah, tadinho, gente Ele super se esforçou Mas tem dois caminhos, né? Ah, então não era a mãe dela Ele entrou E ela foi capturada Mas ela tá sendo torturada Pelo visto Putz Tá, o laboratório é aqui pra baixo Então Não sei nem o que dizer Mano, eu achei que ela tinha morrido mesmo Ela não morreu Eu não sento a pena É claro que tem rato aqui É óbvio que tem rato aqui, né? É óbvio Alguém tinha dúvida Que aqui teria rato? Ah, já falta coisa Preciso de frente de couro Opa Luti É Tá Aguenta aí Não, peraí Se eu fazer isso aqui agora Os ratos vão me matar Posso não, peraí Tá Eu tenho que apagar Quer ver? Extingue chama Aí eu agro eles Ali, ó E aí eu acendo a chama Pronto Agora sim A gente consegue puxar aqui Sem morrer Prontinho Ah, peguei com ouro Legal Tá, agora Agora é uma questão interessante Não sei Nunca mais é um graveto, né? Facilitaria tantas coisas Acende o graveto e sai correndo Olha que útil E... A gente precisa passar Vamos jogar lá pra frente Eita, calma Vocês não vão, não? Ah, não Quero lembrar vocês novamente Não esqueçam de se inscrever no canal Deixar um gostei Tô fazendo três vídeos por semana A série tá indo a todo vapor Vamos continuar postando Vamos continuar melhorando sempre Então Dê o seu apoio Me ajude Que a gente vai valer a pena Vou trazer sempre conteúdo bom pra vocês Nos vemos no próximo vídeo Novo ano Então Tchau